Achei que era um fofão ali, ó, balão O cara gritando ali Foi verdade, né? O que? Que boada Escondeu três bilhetes aqui valendinhas Aqui? É isso Estragaram as luzes aqui O cara escondeu aqui e jogou lá no Instagram com que ele era influencer Aí chegou um cara de pessoa rir meio que destruindo Tá doido Saí quebrando tudo, até eu achar meu dinheiro Olha a paradinha que eles estão jogando Cadê? Vamos lá a paradinha que esse filho é bonito Que legal o efeito na árvore lá, as luzes, ó Se focar certinho na árvore lá e fazer um ciclo perfeito Muito legal Muito legal Olha o coração ali, que viagem Que legal o efeito E tem muita coisa que a gente sabe que esses queridos E tem muita coisa que você quer dizer E tem muita coisa que eleueria Isso é muito legal E tem muita coisa que está a virar É! 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 O que é? O que é? O que é? O que é? É! Quem é jogando uma paradinha lá agora que é? É! O que é? Olha que chique rapaziada! Tocando uma parada lá ó! Dentro do tubo ali está tocando um sino! Essa é a pessoa! Chega lá não? Chega? Tem pessoas que conversam Tem gente conversando aí do outro lado? Tem não? Tem não, senhor, é só o sino Oi, 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 oi Oi, oi 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 O Oi